E ai, 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 ai Silêncio, do silêncio faço um grito O corpo todo me dói, deixai-me chorar um pouco De sombra a sombra, a um céu tão recolhido De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido ao céu Aqui me falta a luz, aqui me falta uma estrela Chora-se mais, quando se vive atrás dela E eu, a quem o céu escasseu, sou eu o que o mundo perdeu Só choro agora, que quem morre já não chora Solidão que nem mesmo aceitarei Há sempre uma companheira Uma profunda amargura Ai, solidão, quem for a escorpião Ai, solidão E se morder a cabeça a Deus Vida que tanto duras Vem, morte que tanto tardas Ai, como dói a solidão Quase loucura Ai, como dói a solidão Quase loucura Ai, como dói a solidão